Que amigo encontre mais que um irmão, mais que um irmão, que me escolhe por Seu grande amor, Jesus. Jesus, 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 o Amigo eterno. Jesus, 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 o Amigo eterno. Esperança cheia, esperança cheia. Esse Amigo fiel. Aleluia. Não posso viver, se Ele eu perder. Agora toda a igreja, cite esse nome. Jesus. Aleluia. Jesus, Jesus, o Amigo eterno. Mais uma vez. Jesus. Aleluia. Jesus. Aleluia. 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 A CIDADE NO BRASIL